Fala minha galera, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Francis de Taubaté e eu quero agradecer a todos vocês aí que estão seguindo o nosso canal no Kauai compartilhando nossos vídeos, deixando comentários a gente não conseguiu fazer parte ainda do programa de parceria do Kauai porque ele alega que os nossos vídeos não são conteúdo original e é pelo contrário, tudo é produzido pela gente as músicas, a arte, a gente não pega nada de ninguém, tá bom? então, antes de todo o vídeo, eu vou estar deixando esse breve relato aqui e Kauai, chama a gente aí para fazer parte do programa das parcerias, tá bom? um abraço a todos aí, fiquem com Deus é o Bruno Francis de Taubaté do Brasil para o mundo tem três coisas nesse mundo que não posso dispensar viola bem tocada, cerveja gelada e alguém para amar mas também tem coisa chata que aborrece a gente viola desafinada, mulher mal amada e cerveja quente é o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo onde tem mulher bonita cerveja fresca e viola pode acreditar que eu tô no meio não dá pra ficar de fora onde tem mulher bonita cerveja fresca e viola pode acreditar que eu tô no meio não dá pra ficar de fora a viola é festa animada que toca no coração arrepia até careca faz levantar o doente se tem cerveja tem farra se tem mulher melhorou mulher, cerveja e viola pra mim não tem hora, me chama que eu vou é o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo onde tem mulher bonita cerveja fresca e viola pode acreditar que eu tô no meio não dá pra ficar de fora onde tem mulher bonita cerveja fresca e viola pode acreditar que eu tô no meio não dá pra ficar de fora é o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo o Bruno França de Taubaté do Brasil Viram índolo, é só alegria aqui Ele mostrou o cartão, pediu dinheiro pro pai Apeu uns loiros, uma balada e ele assim falou Ai, pai, 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 pai Alô, meu amigo, que filho de Salvatel, galã do vale No coração da torcida virou sensação de futebol, mas qual? Vamos todos descobrir Ai, pai, 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 pai Vai, vai, para, vai, vai, para Tá todo mundo impactado, todo mundo impactado Bruno França, o lorinho do Brasil Virou índolo, é só alegria aqui Esse guri trouxe alegria Nos lares ele entrou Com seu jeito divertido Inocente como ninguém O loirinho virou mascote Conquistou corações E agora é o ícone No sertanejo ele faz a festa Ai, pai, pai, para Ai, pai, para Com Bruno França de Calvaqué A música é sertaneja Ele faz o melhor Protagir a multidão Com sua voz e seu sorriso Ele é pura emoção Ai, pai, pai, para Ai, pai, para Tá todo mundo impactado Todo mundo impactado Bruno França, o lorinho do Brasil Virou ídolo É só alegria aqui O loirinho que encantou O Brasil todo conquistou Com sua história e sua arte Ele faz o nosso dia É Bruno França de Calvaqué No sertanejo ele é Ai, pai, para Ai, pai, para Alegria, música e paixão Com Bruno França é dimensão Ai, pai, para Ai, pai, para Tá todo mundo impactado Todo mundo impactado Bruno França, o lorinho do Brasil Virou ídolo É só alegria aqui Ai, pai, para Ai, pai, para Alegria, música e paixão Com Bruno França é diversão Ai, pai, para 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 Tá todo mundo impactado Tá todo mundo impactado Bruno França, o lorinho do Brasil Virou ídolo É só alegria aqui O lorinho que cantou O Brasil todo conquistou Com sua história e sua arte Ele faz o nosso dia É Bruno França de Calvaqué O sertanejo ele é Ai, pai, para Ai, pai, para Alegria, música e paixão Com Bruno França é diversão Ai, pai, para Ai, pai, para A todo mundo impactado Tá todo mundo impactado Oh, sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui É o Bruno França de Calva até do Brasil Para o mundo Oh, sol Vê se enriquece Vê se enriquece A minha jornada Só você me faz seguir É o Bruno França de Calvaqué Do Brasil para o mundo E quando você vem Tudo fica bem mais brilhante Oh, brilhante Que assim seja Amém, seu calor É meu guia É o Bruno França de Calvaqué É do Brasil para o mundo Quem vai, se vai Toda vez que você sai O mundo se transforma Quem fica É o Bruno França de Calvaqué Do Brasil para o mundo Quem vai, se vai, se vai Quem vai, se vai, se vai Quem vai Oh, sol Vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui É o Bruno França de Calvaqué Do Brasil para o mundo Oh, sol Vê se enriquece A minha caminhada Só você me faz sorrir É o Bruno França de Calvaqué Do Brasil para o mundo E quando você vem Tudo fica bem mais brilhante Oh, brilhante Que assim seja Amém, seu brilho É meu abrigo É o Bruno França de Calvaqué Do Brasil para o mundo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se renova Quem fica É o Bruno França de Calvaqué Do Brasil para o mundo Quem vai, se vai, se vai Quem vai, se vai, se vai Quem vai, se vai Oh, sol Vem, aquece minha jornada E mantém a minha calma Não esquece que estou aqui É o Bruno França de Calvaqué Do Brasil para o mundo E me faz seguir tranquilo Vem, aquece minha alma E mantém a minha calma Não esquece que estou presente É o Bruno França de Calvaqué Do Brasil para o mundo E me faz seguir em frente E toda vez que você sai O mundo se renova Quem fica É o que tem É o Bruno França de Calvaqué Do Brasil para o mundo Quem vai, se vai Toda vez que você sai O mundo se renova Quem fica É o que tem É o Bruno França de Calvaqué Do Brasil para o mundo Quem vai, se vai, se vai Quem vai, se vai, se vai Quem vai, se vai Oh, sol Vem, aquece minha jornada E botei a minha calma Não esquece que estou aqui